Opa! E aí, Gols? Sério, é muito importante que você veja essa parte, porque senão você vai ficar um pouco confuso. É o seguinte, eu quero pedir desculpa pra vocês por esse vídeo, e alguns outros vídeos estão sendo curtos, e às vezes eu estou postando apenas um vídeo. E outra coisa, eu quero pedir pra você que não é inscrito, se inscrever no canal, e se for inscrito, reativa o sininho, sabe? A notificação, e se for mais possível ainda, deixar o like, porque o YouTube, ele está reconhecendo aquelas pessoas que não deixam o like, ele acaba não entregando o vídeo, beleza? Então, se você deixar o like, com certeza você sempre vai receber os meus vídeos. E outra coisa, tá saindo muito poucos episódios, e alguns episódios meio chatos, é pelo fato que eu dependo muito da Duda, e infelizmente ela está sem internet ainda. Ela está procurando uma internet na nova cidade, aonde ela se mudou, beleza? Mas logo logo vai voltar tudo ao normal o canal, peço muita desculpa mesmo. Enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo, aonde eu treinei o Arima, nesse caso treinou, e evoluiu a sua Kink. Ai, que dia. Olha bem, calma, já já vai voltar. Eu já comi um biscoito, já tomei um gole de leite, e agora eu preciso treinar. Preciso treinar mais, porque eu encontrei aquele gol cabeça de abóbora, e eu vi que ele é muito forte. Eu quero evoluir essa minha Kink, eu tenho certeza que eu vou conseguir evoluir essa minha Kink. Ela vai se tornar mais forte. Sim, pra isso eu vou precisar treinar, mas no momento eu estou muito longe do campo de treinamento da CCG. Então eu preparei um campo pra me treinar ali, meus golpes com a minha Kink. Porque eu quero evoluir ela logo, pra ela se tornar mais forte, e eu enfrentar esse gol de cabeça de abóbora, que parece ser um inimigo interessante, eu acho. Ela parece ser um pouco mais evoluída do que os outros gols. Mas eu tenho que aproveitar pra treinar, porque logo as minhas aulas vão voltar. E eu estou querendo ou não, perdendo um pouco de tempo naquilo. Mas é legal, porque eu fiz alguns amigos. Eu acho que eu fiz alguns amigos. Eu acho que eu fiz realmente alguns amiguinhos. Mas isso... Isso é legal. É bem poucos amigos que eu tenho. Isso aqui não é nada comparado ao central de treinamento da CCG. Mas isso aqui... Quebra o galho. Dá pra quebrar um pouco o galho isso aqui. Droga. Droga, droga. Molhei todo o meu tênis. Não tem problema. Vou tentar de novo. Ok. Eu senti que eu estou um pouco enferrujado. Porque fazia tempo que eu não encontrava um gol daquele nível. Então... Às vezes eu fico tentando querer entender o que passa na cabeça de um gol. Porque tipo... Por que que eles são assim? Bom... Eu não tenho tempo pra conversar e nem... Saber se são todos os gols assim. Infelizmente, todos que eu encontrei até hoje são maus. Logo, eu tenho que eliminá-los. Se existe algum gol bom... Às vezes eu fico pensando... Se tem... Às vezes até pode ter, sabe? Mas... Como é que eu não vou achar um gol bom... Se todos... São maus. E muito. Eles matam os humanos sem pensar. Então eu tenho que treinar e... Ficar cada vez mais forte. Quanto mais forte eu fico... Mais eu vou poder... Me erguer na CCG... E fazer o meu próprio reinado. Eu tô achando que algo interessante vai acontecer nesse local. Bom... Eu espero que... Não aconteça nada trágico. Porque sabe... Aconteceu mais alguma coisa aqui. O que aconteceu aqui? Outro ataque de gol? Essa vez eu não fui reportado. Com licença... Com licença... Sua rima da CCG... É... Houve um outro ataque de gol aqui. Hum... Que ódio... Por que... Droga... Sempre... Não sei por que esses gols... Age dessa maneira... Não sei por que eles sempre agem assim. Mais vítimas e vítimas e vítimas e vítimas. Eu já não sei mais o que eu faço. Há muitas vítimas. Eu... Eu... Eu me culpo por isso. Eu tenho que me tornar... Mais e mais... Forte. Eu preciso me tornar... Mais e muito mais forte. Eu quero ficar muito... Muito... Muito forte. Muito. Ai, Kinky. Você é minha alma. Eu preciso que você... Se torna mais forte. Ah! Ela agora evoluiu? Ela evoluiu? Moça! Moça! Ela... Ela... Ela tá muito mais forte... E rápida! Nossa! Eu consegui! Eu consegui! Evolui! Eu acho que eu estou ficando cada vez mais pronto pra acabar... Com a Gol... Cabeça... De abóbora! Eu vou encontrar você! Eu vou! Mas pra isso... Eu preciso descansar porque amanhã eu tenho aula! Droga! Non. Peliss é louca! Entretendo! Amém.